Salve rapaziada, Boiab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação análise aí de uma batalha brabíssima aí que... Acabei não trazendo porque vocês pediram outras, mas eu tenho certeza que deve ter sido muito foda, algumas pedindo... Algumas pedindo é foda? Algumas pessoas pedindo pra eu trazer, que é CH vs Japa na última aldeia. Nessa última aldeia foi, porra, muito foda e com certeza as outras que eu não trouxe também devem ter sido boas porque, mano... E vamos ver o Young, o Guri, o Doprê, né? Muitos outros MCs aí, então tipo assim, tenho certeza que essa batalha deve ter sido boa. Vocês pediram, eu trouxe. Like, se inscreve, primeiro vídeo do dia, né? É domingueira, se eu não estiver enganado, vocês estão vendo esse vídeo que eu tô gravando antes, né? Domingueira, então... Pô, tá ligado, família. Aquele like maroto aqui, mano, não tem nada melhor pra vocês estarem vendo, mano. Papo reto, mano. Vocês preferem ver isso aqui? Ou porra de domingão do Hulk, mano? Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de... Pelo amor de Deus, mano. Enfim, mas é isso, gente. Bora pro vídeo, então. Deixa aquele like maroto, se inscreve. CH vs Japa, Interestadual. 3, 2, 1... Só de estar aqui, meu amigo, me sinto privilegiado. Pra poder estar aqui nesse ringue, você sabe que eu tenho trabalhado. Sei que você é meu amigo, ô Japa, mas você vai ser nocauteado. Minha pancada de Mohamed Ali, pra chegar na batalha, é espancalienado. Eu levantei de frente, por isso hoje eu tô no free. Eu sei que por várias pessoas também, eu nunca estaria aqui. Mas do meu sonho, amigo, eu nunca vou desistir. É hoje que o Rock Boboa chega na batalha e o Ivan Drago vai dormir. Uou! E toda a batalha no free, hoje você vai ver que o Japa é muito mais do que você pensa de mim. Porque você não é Rock Boboa, então eu vou te fazer desistir. Bebe álcool se sair da batalha, que eu fui pronto pra deitar o Rock Lee. Uou! Antes de estar aqui, eu não me sinto privilegiado. Porque a aldeia pra mim é esforço de muito resultado. Eu quero ser o campeão, ser o melhor. E do meu bairro, ser esforçado. Você tá aqui pelos confirmados. Exampos menor que não é sorteado. Uou! Aê! Aê! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí! Ele abriu a boca e falou que também é o Rock Lee. Eu não sou o Rock Lee, ganho esforço com talento. Por isso hoje é pau no cu do Neji. Uou! Esse cara é um ignorante. Você pode ser o Rock Lee e a batalha de Iguimaiutó te atrapalando no estilo rockedange. Uou! Eu sou o Rock Nanger, mas aqui você deu falha. Você é Neji e eu sou o Itadiju, te subaula de fogo na batalha. Uou! E aí, aqui você é vacilão. Eu sou o Itadiju, tu com o Kizami. O Bitbull morre pro tubarão. Uou! Eu sempre fui julgado pela minha aparência. Mas sempre quando eu peguei o mic, sempre tive inteligência. Desde quando levantei minha cabeça, dominei o hip hop. Eu sou o Bitbull, tentaram cortar a minha orelha. Só porque eu sou gênio, igual o Van Gogh. Uou! Não pegai de não. Cortaram a orelha do mano que ouviu você fazendo uma canção. Olha que você tentou ser Van Gogh. Eu sou o Picasso, tô te matando. Na batalha, eu sou Monalisa. Onde você estiver, eu vou estar te olhando. Uou! Chegou. Realmente você vai estar me olhando. Por isso agora mano, bota a mão na consciência. Você pode me olhar. Eu cresci treinando no chuveiro por o olhar da penitência. Desde menor nada me assustou. Porque desde criança tô te encarando. Você é só uma criança, a pedir em cara lutador. Eu tava na rua, na chuva. E ele no chuveiro, pelo olhar da resistência. A aldeia da praça que resiste nessa porra aí, foi só no chuveiro que você encontrou resistência. Isso que é foda, você tá improvisado, eu sou o chuveiro elétrico, o clima é quente, deixando seu sangue gelado. Os dois tiveram erros, os dois tiveram erros. Os dois podem mais que isso, os dois são bons, mas os dois erraram algumas vezes. Para o meu pará, Jepa! Boa, Jepa! 3, 2, 1, 1 a 0, Jepa, quem terminou começa a DJ, hein? Vai, calado, só vamos, só vamos, só vamos. Vão pra cima, caralho! Joga a mão pro lá, joga a mão pro lá. Vai ficar brava, mano, que isso? Tá bom. Vai ficar brava, vai ficar brava. Vai ficar brava, vai ficar brava. Uou, 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 uou. Yeah, 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 yeah. Sem papo de arte eu sou um artista, até porque você vai ver que eu tô na pista. Eu sou o Michelangelo aqui na lista, pois eu virei um ninja, mas eu nunca disse de ser o renascentista. Eu vou pra cima, quando eu for, então vai ver que aqui cê deu caô. Porque esse H de tartaruga tá fora do canto, então volta pro seu casco no Espírito Santo. Uou, 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 uou. Tá, por isso agora deixa eu te falar, deixa que eu te relembrar da aldeia. Venho em três vezes, né, esse aqui também é meu lar. Uou, 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 uou. Porque sabe que isso daqui é solo de MC, por isso você é esquisito. Hoje cê vai sofrer sua arte, vai ser o Quadrogrito. Uou, uou, uou. O Quadrogrito, meu mano, porque eu amo a arte e Geralt tá gritando. Só ganhei um aldeia, ganhei três sem essa gás. Cê ganhou porque eu notava que hoje cê não ganha mais Esse cara aqui não é capaz Por isso agora se acostuma Num homem cê trombou de frente Meu amigo cê levou uma surra Melhor do ar pra quem? Pra você no Espírito Santo é bom lembrar neném Aqui é estado neutro E você se foda no Espírito Santo Com sua família toda Por isso agora é que eu vou te dizer Com a família toda Hoje cê vai perder Não dá nada é não sair de casa Se busca em SP Na verdade você tá no canto Só que primeiro eu já tinha te buscado No Espírito Santo E na Bahia Você não foi bater de frente Não me busquei minha casa Pois não é homem suficiente Demorou, demorou, demorou E não pode crer Na Bahia eu vou te buscar E lá também eu vou te espancar Eu vou te espancar E lá cê vai tomar no cu Eu bato em você no seu amigo E mostro quem é o Pitbull Tá bom, esse round já melhorou É, já é Mulher nem de rima, barulho para a Japa Barulho para a CH Jurados em 3, 2, 1 Japa a próxima Parou Tá, cara Essa batalha Confesso que não me agradou Tanto quanto eu esperava Para quem pediu Eu achei que teria sido melhor Porque os dois MCs São muito bons Mas, cara Às vezes não dá liga O CH rima de um jeito Muito diferente do Japa Né Eles não são muito parecidos No estilo Mas, sei lá Eu acho que Qual que foi o problema O primeiro round O problema foi se aprofundar Muito no assunto Naruto, cara Eu acho que um erro Talvez de muitos MCs E eu não me excluo disso É se aprofundar Muito em um assunto Onde grande parte Desconhece Né No caso aqui Era Naruto Eu entendi tudo Que eles falaram Mas ficou muito Não ficou Não ficou mastigado Sabe Ficou uma coisa Muito aprofundada Só quem assistiu O bagulho entendeu Quem não assistiu Finge que entendeu E também quem não assistiu Não grita pra porra nenhuma Então É difícil citar Assuntos que Grande parte das pessoas Desconhece Né Então assim E também Meio que sorte Né De repente a plateia Ali grande parte Assistiu Naruto Aí todo mundo vai ficar tipo Uau Mas ainda assim Vocês vão ouvir agora De uma pessoa que já viu Naruto Já vi tudo Eu ia dizer todos os fillers Me arrependo um pouco Mas já vi tudo É Cara As rimas de Naruto Foram bem básicas também Então tipo assim Eu acho que Eles podiam ter se aprofundado mais Eu não julgo Porque cara Era a primeira aldeia Sem microfone Os dois MCs não são de São Paulo Então Fica um pouco uma coisa de Às vezes Ficar meio inseguro Com o que vai falar Tentar mastigar Algo mais aqui Algo mais ali Mas os dois são monstros Os dois já foram pro nacional E eu fico muito feliz De poder falar isso CH já foi pro nacional também O Japa já tinha ido Então Posso falar CH também foi pro nacional Fico muito feliz disso Os dois já foram pro nacional Dois MCs aí Nível nacional Inclusive Existe chance Existe chance dos dois Estarem na primeira Na rosa do ano Na verdade o Japa já vai estar O CH eu tô vendo Se ele vai conseguir colar Ou se não vai Mas imagina que legal Dois MCs do nacional Então Os caras tá fazendo Corre aí pro São Paulo Dois brabos demais E sobre o resultado É isso mesmo O primeiro foi mais ou menos Não seria um absurdo Se o CH ganhasse o primeiro Porque o Japa também travou Os dois travaram Os dois travaram bastante Eu achei o Japa Um pouco mais contundente também Concordo com os jurados Portanto 1x0 o Japa E no segundo O Japa foi melhor Na sacada de falar Pô Você ganhou de mim Na batalha do 9 Lá no Espírito Santo Mas lá é sua casa Tô ganhando de você Aqui em São Paulo Aqui não é minha casa Então Foi muito boa a sacada Óbvio que isso só funcionaria Se de fato Fosse esse cenário Ele perdendo Pro CH no Espírito Santo E ganhando dele Em São Paulo É o cenário perfeito Pra ele poder mandar Essa ideia Então Enfim Mas batalha legal Assim dentro do possível Não foi muito boa Daria uma nota 5,5 pra essa batalha De 0 a 10 Acho que Os dois podem Muito mais que isso Mas também não vou falar Que Sei lá É o fim do mundo Não Às vezes acontece Às vezes não dá liga Porque eu já vi De batalha do CH absurda Já vi de batalha do Japa absurda Tá ligado Japa já ganhou Dois ano a rosa Inclusive O CH quase ganhou 1 Quase ganhou 1 Não tô lembrando Deixa eu ver CH Batalha do Ana Rosa Aliás O CH que me impediu Uma vez na aldeia Filha da puta Ele que me eliminou Na aldeia Ele perdeu pro Guri Na final Isso O Guri Essa época Tava chato Na rosa Perdeu pro Guri Então Né Não é qualquer um Mas Cara O CH Ele é muito bom Né Você viu ele Ele tem 3 aldeia Ele ganhou Acho que 3 vezes seguida Não foi Tipo Algo assim Não foi 3 vezes seguida Mas foi tipo Várias vezes Assim Tipo Seguida Tipo Não seguida Seguida Mas por um período curto Acho que foi isso Eu lembro que uma eu perdi pra ele Que foi embaixo do viaduto Se eu não estiver enganado Brabo Mas é isso Cara É Batalha média Que nem eu já disse Não tem muito mais o que falar Queria Entrei aqui Achando que ia ser outra coisa Mas independente Batalha É assim mesmo Às vezes não vai muito bem Mas o CH Eu já passou um monstro A aldeia foi monstro Outros vídeos eu apareci aí Dá um like Se inscreve no canal Bruno Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis